Salva África Salva África Hoje eu vou aclamar em nome da família Angola Pedir ao povo de Cabrinha da Cunena Vamos só ficar em casa Cumprir com as regras da prevenção Só assim combateremos E venceremos Fica mesmo em casa Saia só quando for necessário E quando voltar em casa Leva a mão todas as vezes possível Com água e sabão Com água e sabão Todos juntos por uma sua causa Sempre unidos até tudo passar Fica sempre em casa Os nossos corações Estão convididos a navegar Meu Deus e o teu povo morrem Pai estenda suas mãos Para todas as nações E Deus verá Os nossos corações Mão de Deus, Mão de Deus 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 Mão de Deus, Mão de Deus, Mão de Deus Mão de Deus, Mão de Deus, Mão de Deus Mão de Deus, Mão de Deus, Mão de Deus Mão de Deus, Mão de Deus, Mão de Deus Mão de Deus, Mão de Deus, Mão de Deus, Mão de Deus Vão bloomar a détendere Vão bloomar a détend Se inscreva no canal Pelasias, Amém Estão convidados a navegar Meu Deus, o teu povo morre Põe as tendas suas mãos Para todas as nações E desesperança aos nossos corações Estão convidados a navegar Meu Deus, o teu povo morre Põe as tendas suas mãos Para todas as nações E desesperança aos nossos corações Vejo um outro, distância sim Lá fora não, até aqui dentro sim É só se cuidar, quando isso acabar A gente vai caminhar É só se cuidar, quando isso acabar A gente vai se abraçar Estamos convidados a navegar A gente vai caminhar A gente vai macer Ouистa vamos lá A gente vai caminhar A gente vai caminhar A gente vai caminhar Tchau, tchau. 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 Tchau.